Ora, boa tarde. Vamos até mais um vídeo. Aqui podemos ver a moeda de um escudo portuguesa, de 1966. Esta moeda tem uma emissão durante a República Portuguesa, que durou de 1910 a 1969. No entanto, esta face, como a vemos, teve uma cunhagem de 1927 a 1968. É uma moeda redonda, de rebordo cerrelhado, com posição cuproníquel. É uma moeda com alinhamento de 0 graus, como podemos ver. Tem um peso de 7,5 gramas, uma espessura de 2 milímetros e um diâmetro de 26,7. Na sua face de anverso tem escrito República Portuguesa, assim como o ano da emissão. E ainda na parte de baixo, para tentar focar, Simões e Rego Simões, de José Simões de Almeida, o sobrinho, pois o seu tio tinha o mesmo nome. Um dos criadores e escultores de renome que desenhou esta moeda, assim como Rego, de Alves do Rego, um gravador português de renome também, que elaborou várias moedas portuguesas. Exenta ainda o busto da EFIGI, da República, com um barrete frígio. No seu verso, o brasão de armas de Portugal, com a esfera armilar, ladeada por Ramos de Oliveira. E o valor facial de base, assim como a palavra escudo, que era a denominação. A sua identificação no catalocroze tem referência de um KPM 578, o KPM 578. Tem um valor especulativo de 50 centímetros a 1,5 euro, dependendo do estado de conservação e do ano de emissão, do número de unidades. No entanto, a emissão de 1935 é com menos unidades, ao que parece 55 mil, o que leva a valores altos. Eu já vi uma soberba ser vendida por 3.500 euros. Cuidado com as imitações, pois elas são muitas. Obrigado.